Que apreensão foi essa? Foi feito procedimento de trânsito, foi remoção porque as motocicletas estavam sem placas e foi feito os procedimentos legais conforme o CTB. Que local é esse aqui? Aqui é a Avenida Valdeleca com a Avenida Miguel Rossi. Qual foi a regularidade dessas motocicletas que estão apreendidas? As motocicletas, os condutores estavam andando com elas sem placas, sem as placas regulamentadas e sem capacete de segurança. Eles estavam sem capacete? Estavam sem capacete? Estavam em velocidade ou normal? Não, estavam com velocidade compatível com a via. Tá. E essas motos são caras? Não entendi. Essas motos são caras, essas motos são caras? Não, eu não sei precisar do valor das motocicletas. Mas pelo menos elas são bastante potentes, né? É, a similidade dela é um pouquinho alta. Então, eu acho que é um deles que tentou reagir? Não, não. Nenhum dos condutores não fizeram nenhum esforço, não. E agora? Elas vão pra onde agora? Elas vão pro Deposso do Detran agora, que elas agora são custódios do Estado agora.